Essa é uma dica aqui Que pode ter certeza que vocês que estão aqui Não sei quantas pessoas estão aí Estão tendo que os caras que estão lá na lanzoca No mago nunca vão ter Então pode ter certeza que vocês estão saindo na frente Eu vou fazer uma revelação Revelação em primeira mão Eu e Todão somos um casal milionário O canal só vai excluir Quando eu for milionário sozinho A proporção é 90 para 1 9 para 1 Mas somos um casal milionário Eu queria poder falar mais abertamente Dessas paradas Muita gente pensa que é impossível E eu consegui essa porra Aplicando mil reais por mês É possível para todo mundo Arrasta para cima aí que eu vou te explicar Como você vai fazer isso Quantos anos levou? Ah cara, eu comecei a investir Com 22 anos Estou com 37 Mas os meus investimentos foram bem merda Eu não estudava muito sobre investimento Eu só era constante Eu só seguia a risca ali Que eu tinha que investir Mas se eu tivesse feito investimentos melhores Eu poderia ter diminuído esse tempo Só que naquela época Não tinha tanta coisa assim Na internet Não tinha tanta divulgação É, você tem que ter consistência Entendeu? 37 já quero estar viajando O mundo aposentado É, não Você se aposentar Eu acredito que seja algo muito ruim Se aposentar é foda Se se aposentar com 37 anos Não tem porquê Mas você poder fazer as coisas Tranquilo Sabendo que você não vai morrer de fome É muito bom Se você é novo Junta dinheiro Aplica dinheiro Quando você chegar com 30 anos 32, 33 Que vai passar Num piscar de olhos Você vai estar tranquilo É, não faça merda Não tenha filho Com a danada Que vai te meter na cadeia Quando tu não tiver dinheiro Pra pagar pensão Entendeu? E tipo assim Se hoje Eu tivesse que começar a investir Do zero Talvez eu não conseguisse, cara Porque eu ia ficar ansioso Falar, caralho Tem que fazer Tem que conseguir Tem que, a porra Tem que render Mas quando você é novo, cara Você tem o principal Tempo Tempo É o principal fator Que vai fazer você enriquecer E eu não tô dizendo Que eu tô rico, não Que eu não considero Que eu tô rico, não Eu continuo pobre Se eu comprar uma casa Acaba o meu dinheiro Se eu comprar um Onix Acaba o meu dinheiro Entendeu? Mas eu não vou morrer de fome E esse sempre foi o meu objetivo Né? Não virar mendigo Pois é Quando você é novo Você tem diversas portas Diversas possibilidades Você pode ser Pô, o que você quiser Quando você é novo, cara Quando você é velho Quando você vai envelhecendo As portas vão fechando Seguiu a filosofia, basta Cara, eu segui Segui Trabalhei E juntei E vivi a vida Não deixei de fazer Nada por conta de dinheiro Né? A grande diferença É que quando você poupa Você sempre tem Você sempre tem Sai uma placa de vídeo nova Foda-se, vou comprar Tem dinheiro Entendeu? Ah, quero viajar Foda-se, tenho dinheiro E eu via As pessoas que tinham A mesma realidade Que eu Mesma realidade O pai era militar Igual o meu Ganhava a mesma coisa Que o meu pai Os caras trabalhavam Que nem eu Ganhavam o mesmo salário Que eu E os caras estavam sempre Na rabuda Sempre fodidos Sempre devendo Pegando empréstimo Então É com você Entendeu? É com você Esse lance De educação financeira Isso começou a crescer Muito Depois do Começou a ficar Popular No Brasil Depois do Primo Rico E daquela Bonitinha lá Natalia Arcuri Porque antes Aquilo ali Era só underground Então Esses caras Foram responsáveis Assim Por popularizar E abrir a cabeça Das pessoas De uma forma Que Caralho Vai mudar A sua vida Se você não Assiste o Primo Rico Assista Cara Você não vai Estar perdendo tempo Pode ser Que alguns vídeos Sejam bobo Se você não Assiste o Fábio Holder Caralho Assista Cara Porque Não vai ser Perda de tempo Primo Rico É de entrada É Mas Hoje em dia Na internet Tem muito fanfarrão Esses caras Três ações Três ações Que estão com desconto Três ações De não sei o que lá Três ações Que vão montar A sua vida Três fundos Que não sei o que lá Existe essa porra De dar dica É Tudo clickbait Não é Não é a ação Que vai te deixar rico É É você ser É a constância É você ser Disciplinado É Perseverante É você Tá sempre ali Entendeu Não Grau Grau Todo mês Eu comprava Mil reais Em ações Era isso Que eu fazia Todo mês Recebi meu salário Eu entrava lá E comprava Ah quanto é que tá a empresa Não sei Foda-se Eu entrava lá E comprava Todo mês Então eu chegava O meu salário Pegava mil reais E comprava a ação De qual empresa Não sei Eu escolhia lá Via as empresas Que eu queria E comprava Nem sempre saber O que tá fazendo Cara Porque muitas vezes A galera perde tempo Estudando Pra só depois fazer Pra não perder dinheiro Então o cara Estuda um ano Dois anos Três anos Nunca investiu Nunca fez nada Tá só estudando Pra depois ele começar Só que esse tempo Faz toda a diferença Três anos faz muita diferença Vamos supor que você tem Dois, três mil Pra você investir É Por mês Né Ah Moro em casa com meu pai E tenho um salário bom De cinco mil Sei lá Dá pra você investir Três mil por mês Três e meio É Eu Eu me arrependo De não ter investido Mais Quando eu podia Investir mais Muitas vezes eu podia Investir quatro, cinco mil Investia mil Mil e quinhentos Dois mil Podia investir quatro, cinco Então quanto mais Quanto mais você investir Cara Quanto maior for seu aporte Mais rápido você vai ter Uma independência financeira Dá pra começar com Cinquenta reais Voltar Dá, dá Entendeu Mas eu recomendo Que você arrume um emprego E invista Porque o importante É você investir Todos os meses Mas sabe qual é o bom? Quando você Quando você puder parcelar As coisas que forem Sem juros Parcela Geralmente Notebook Computador Essas paradas Você pode parcelar Sem juros Notebook você pode Computador não No início da pandemia Teve muita oportunidade Tipo assim Eu já vi O fim do mundo Várias vezes Igual o Paul Serene Então quando aconteceu Agora Essa vez da pandemia Eu aproveitei Pra botar bastante dinheiro A ação da Petro Rio Que eu falei pra galera Eu lembro Quem acompanha a live Aqui na época Eu falei Comprei Petro Rio Por 13 reais Tô igual Aquele maluco do PT Lá Zé Abreu Comprei Petro Rio Por 13 reais Subiu pra 95 Segura essa pembra aí Petro Rio Tá 19 agora É Petro Rio Chegou a 95 Eles desdobraram Aí agora Tá em 19 Desdobramento É o seguinte Quando O preço da ação Fica muito alto Tipo assim A ação Tá 100 reais Subiu pra 100 reais Então muitas vezes As pessoas deixam De comprar as ações Porque tá 100 reais Então o que a empresa faz Pra cada pessoa Que tem uma ação Ganha mais 4 ações E a ação Cai de 100 pra 20 Entendeu? Você continua Com o mesmo valor patrimonial Mesma coisa que você tinha Só que o preço da ação Diminui É Você ganha Você ganha 5 ações Você tinha Você tinha 100 Você tinha 1 Você fica com 5 Todão investe E olha O Todão Demorou muito Pra investir Porque a gente trabalhava junto E eu falava com ela Você tem que investir Você tem que investir Ela Porque eu tenho dinheiro Na poupança Não Poupança não é investimento Tem que investir Quando a gente começou a namorar Ela começou a investir Já operei Mini índice Isso aí é tudo besteira Cara Para Sai dessa porra Vai perder dinheiro Cara Não tenta Não tenta ganhar Ser mais esperto Essa porra de operar Alavancado Esses caras que ficam Fazendo trade Não tenta ser mais esperto Que os outros Porque nada vale a tua paz Operação binária Nada vale a tua paz Besteira não é Mas essa porra é pra pouco Não É besteira É besteira É besteira Você pode ganhar muito dinheiro Como você pode perder muito dinheiro Pura besteira A maioria perde dinheiro Você fica sempre Você fica sempre Se culpando Ah devia ter investido Na ação tal Ah devia ter investido Não sei o que Ah perdi a oportunidade Não Investe agora Eu Estrategia Kutsu Moleque ficou Milionário Da aula de day trade Cara Sempre tem um que fica milionário Eu fiquei milionário E aí Não fiquei não Eu e Todd E aí Alguém vai querer fazer um curso comigo Pois é Por que? Porque eu não quero enrolar ninguém Essa é a diferença E eu não tenho conhecimento suficiente Pra passar de investimento Passa o que você sabe Cara Mas eu sei muito pouco Cara É Tipo assim Eu imagino que o que eu sei Seja muito Pra Muitas pessoas E a única coisa que eu posso passar Pra vocês É o que eu sempre passo aqui É um pouco de experiência Pô Como avaliar uma empresa? Pô Como você vai avaliar Por exemplo a NVIDIA Você conhece a NVIDIA? Né? Você sabe o que a NVIDIA faz? Você conhece o produto da NVIDIA? Você usa o produto da NVIDIA? Você sabe que eles estão em todos os lugares? Você analisa a empresa sim Como é que você analisa a Dominus? Por exemplo Que foi uma empresa que disparou aí É um negócio muito simples Né? Caralho Você conhece a Dominus? Não Não tenho Oi Sabe o que é a porra? Por que você vai comprar a ação da Oi? Alguma vez você esteve satisfeito com a Oi? Alguma vez você esteve satisfeito com o serviço da Oi? Seja de internet Seja de telefone Seja com atendimento Por que você vai comprar a ação da Oi? É porque é barato Porra Ninguém gosta de ser em empresas de telefonia Pois é Por isso que eu não invisto Eu não invisto em empresas de telefonia Eu não invisto em empresas de educação É por quê? Porque eu acho que o nego é vagabundo Não gosta de estudar Eu invisto em empresas de energia Eu invisto em banco Eu invisto em empresas de tecnologia Compração de empresa Que você acha que é Empresa boa, cara Que é uma boa Você vê uma empresa Que você acha que é maneiro A Renner Pô, a Renner é maneiríssimo Eu adoro ir na Renner Né? Aí você vai lá Estuda o caso da Renner E compra a ação da Renner Americanas Pô, você gosta da Americanas? Todo mundo vai comprar chocolate na Americanas Eu me amarro nas roupas da Hering Entendeu? Tem um livro que eu tenho aqui Que é Todo investidor Confunde preço com valor Todo investidor iniciante Confunde preço com valor É uma porra assim o livro E ele conta a história De um cara que ficou rico Eu não lembro o nome do cara agora E quando todo mundo estava investindo Nas empresas de tecnologia No final dos anos 80 Intel Essas empresas todas aí A AMD O cara pegou a grana dele toda E botou na Nestlé E todas essas empresas As ações floparam, né? Na época E a Nestlé Disparou E quando perguntaram pro cara Falam Pô, por que que todo mundo estava investindo E tal Naquelas empresas que estavam bombando Por que você investiu Na Nestlé Em vez de investir em tecnologia O cara falou Porque fazer chocolate É muito mais fácil Que fazer processador É Nestlé makes the very best É isso aí Fazer pizza É muito mais fácil Que fazer processador também Mas processadores São bem mais caros Que chocolate Mas as pessoas Compram mais chocolate Que processador Acredito eu Pelo menos naquela época Sim, né? Cara O segredo O curso do Baltar O segredo do investimento É Invista Começa a investir Ah Invés Qual que eu compro? Foda-se Qualquer uma Compra Desapega Do dinheiro que tu pegou lá Ganhei mil reais Tenho mil reais Ganho dois mil Moro com meu pai Pega mil E quinhentos Não paga nada em casa Invés Ah, mas vou perder Foda-se Vai perder Perder você vai perder Mas você vai aprender Também perdi, cara Também perdi pra caralho Já Cielo Tomei Tomei Fumo Cielo Tá lá ainda Mas, cara Começa Porque você vai aprendendo Entendeu? Chega uma hora Que você vê lá Tipo assim Eu não fico contando Com essa porra Mas tem dia Que você Dá diferença de 50 mil No teu No teu No teu valor investido Ah, perdi 50 Você vai ficar Perdi 50 mil hoje Não, a bolsa variou Você tem o mesmo Número de ação Entendeu? Não faça besteira Não compra carro zero Quando você não pode Ter carro zero Não compra a melhor Placa de vídeo do mundo Quando você pode ter A segunda melhor Lembre-se sempre Da frase Do grande Braga O ótimo É inimigo do bom O Braga era um maluco Que trabalhou comigo Gerente de projeto Que ele sempre cortava Meus projetos Por quê? Porque o ótimo É inimigo do bom Se o bom funciona Por que eu vou gastar No ótimo? E ele sempre falava Essa porra pra mim E eu, caralho O ótimo é inimigo do bom Braga O ótimo é inimigo do bom É bem compreensível O brasileiro tem medo De perder na bolsa Até porque Tanto que você tem que Trabalhar pra ganhar A mesma quantia Que um americano Indiscrepante Ah, cara Mas é Vai pros Estados Unidos Então Entendeu? As pessoas acham Que as coisas São muito fáceis Também Pra quem Pô, você mora no Brasil É a realidade do Brasil Cara Tem muita gente Que vai pros Estados Unidos Ah, não Vou pros Estados Unidos Que eu vou ganhar em dólar Caralho Eu moro no Brasil Ganho em dólar Igual o Nando Moura Entendeu? Vai pra Argentina Que você vai ser rico Pra caralho E eu lembro que Na época Que a bolsa Tava 70 mil pontos Tava todos os brasileiros Tavam rindo da Betina Lembra disso? Eu fiz um vídeo Eu fiz Tá todo mundo rindo da Betina E a Betina tá rica, cara E você tá rico? Não, você tá rindo Perdendo tempo Vendo vídeo Das pessoas zoando a Betina O cara que tava zoando a Betina Tava ganhando dinheiro Pra zoar a Betina Não, você que tava assistindo Você não tava ganhando nada Tava ganhando rola Ficava rindo Ah, eu vou compartilhar aqui Meu vídeo não compartilha, né? Mas a zoeira da Betina Compartilha Porra Não deixem de fazer As coisas que eu falo aqui pra vocês, cara Sério mesmo Não deixem de fazer Porque se na minha época Se eu fosse mais novo Eu tivesse alguém Com essa proximidade Que eu tenho aqui com vocês Que tivesse falando essa porra Pra mim Eu teria começado antes Então, caralho Essa é uma dica aqui Que pode ter certeza Que vocês que tão aqui Não sei quantas pessoas tão aí Estão tendo Que os caras que tão lá Na Lanzoca No Mago Nunca vão ter Nunca vão ter Então pode ter certeza Que vocês tão saindo na frente Então é isso aí Valeu, galera